Filho da puta, quase que me come ainda arregaça na calça, porra. Nem dois meses tinha essa calça. Tinha que ter matado esse cachorro de bosta lá mesmo. Agora tinha que levar essa merda pro zoonose. Ih, pá, show justiceiro no Ramiro, olha lá. Ô, tem muito embaixo nesse mundo, rapaz. Devia ser assim, ó. Cachorro é bravo? Chama o capitão Nascimento. Acabou. Pegou o bandido no morro? O pé e resolve na hora sem julgamento nem porra nenhuma. É deixar as cadeias tudo mais vazias, porra. Sabe quanto custa um vagabundo na cadeia? Quanto? Eu também não sei não, mas é dinheiro pra caralho, amigo. Ia ajudar em casa. Ah, que isso. Discordo totalmente, porra. O governo não pode sair por aí matando as pessoas, não. O governo tem que dar exemplo. Então escolhemos isso aqui, virar velho oeste. Já não virou? É. É, tá, mas o governo pode ser que nem os bandidos, porra. Porra. Mas sabe que tem bandido no governo, mas também tem a justiça. Ah, não. Justiça? É, tem a justiça. Tem que ir pela justiça. Você fica falando de justiça, o juiz tá lá na dele. Podre de rico, carro blindado, recesso, aposentadoria, o caralho. Porra, e você acha que ele vai pensar em você? Na tua família? O cú, peru. É, Banzé, nessa o Ramiro tem lá sua razão. Aí, ó. Tá vendo? Quem sabe na minha justiça sou eu, rapá. O cara mexeu comigo, o cara resolve comigo. Meto a mão na hora, rapá. Ramiro, Ramiro, isso é coisa de bicho, porra. A gente é diferente dos cachorro que a gente pega aí na rua, porra. Sabe por quê? Porque a gente sabe falar. É, nessa o Banzé tem razão, Ramiro. Ô, Santana, qual é, viu? Tá do lado de quem, viu? Quem sabe pensar. É. E também porque a gente não sai cheirando o rabo um do outro quando se encontra na rua, não é não? É. É.